E o povo em coitado, do interior, agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar, dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação, pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar, dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação, pode marcar a barra que eu levo meu paredão